Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Notícia urgente. Marina Silva é internada em um hospital de Brasília com suspeita de malária. A ministra do Meio Ambiente permaneceu no hospital Brasília após a realização de uma consulta médica. A política esteve recentemente em Roraima, numa visita às terras indígenas e anomames. Marina segue internada sem previsão de alta médica. O estado de saúde dela ainda não foi informado. Nós desejamos melhoras para Marina Silva. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.